A inovação do ano letivo 2017 está no ensino médio, que será integral em 16 escolas de Santa Catarina. As disciplinas tradicionais serão agregadas em quatro áreas de conhecimento, matemática, linguagens, ciências humanas e da natureza. Outra novidade é o modelo de avaliação. A recuperação será feita durante todo o ano e deve facilitar a vida do aluno, que terá a oportunidade de melhorar o rendimento escolar a qualquer tempo. A aprovação terá novo índice e se dará a partir da média anual igual ou superior a 6 em todas as disciplinas. A jornada também será ampliada no ensino fundamental. 533 escolas passam a ofertar ensino médio inovador, integrado ao programa de novas oportunidades de aprendizagem e ao Mais Educação. A alimentação também ganha reforço importante em 2017. Pelo menos 18 milhões de reais serão investidos na compra de alimentos da agricultura familiar. A ideia é oferecer qualidade com refeições saudáveis e incrementar a produção de pequenos agricultores. Além dos alunos, também os gestores das escolas passarão por avaliações constantes em observação ao cumprimento do plano político-pedagógico. 12 unidades iniciam as aulas com nova estrutura e a previsão é que durante o ano mais de 50 sejam entregues revitalizadas ou novas.